E aí galera, tudo beleza, tudo certo? Começando mais um joguinho, jogo novo na área, Treyouts. Treyouts é um game de corrida, tem uma coisinha que diferencia esse game de outros games de corrida. Ele simula a física de batida de veículos de forma realista. Ele lembra muito o game Fallout, um game bem antigo que era no mesmo estilo, mas muito antigo. Uma qualidade gráfica bem inferior a que esse game proporciona devido aos tempos de lançamento. Eu recebi esse game, testei, estou gostando e por isso que eu estou trazendo o vídeo pra vocês. No final do vídeo eu dou minha opinião mais a fundo, quais os problemas que eu encontrei no game, quais os pontos positivos, pontos negativos que eu encontrei no game. E se ele vale o valor que ele está vendido. Hoje ele está em promoção, está vendendo por cerca de 35 pilas aí na Steam. Quando você começa com um game, você começa com um fusquinha. Você pode escolher três tipos de carro. Você começa com um fusquinha, que é nada mais que um tutorialzinho. Você vai passar por duas corridas diferentes e uma corrida de batida de veículo. É uma arena que você tem que bater o seu veículo no outro e destruir os outros veículos. Depois você já parte para uma oficina e você começa a montar o seu veículo, que é no caso esse daqui. Eu comecei a montar esse veículo. Então se eu for aqui no workshop, aqui, eu posso escolher uma nova estrutura que já está no nível 3. Eu posso escolher um novo motor e assim por diante. Eu tenho que reparar, o primeiro veículo está meio desgastado. Pronto, reparei. Aí eu posso comprar um novo motor. Ah, mas com que dinheiro você compra? Conforme você vai fazendo as corridas de carreira, você vai ganhando dinheiros extras aí. E você vai melhorando o seu veículo. Cheio da grana, vou gastar tudo. Pegar tudo no máximo aqui. Motor no máximo. Vou deixar esse carro potente. O problema é que eu não vou ter controle nenhum de curva nele. Mas não tem problema não. Nitro, nitro máximo. Gastei tudo, hein? Gastei toda a grana. Pintura. A pintura eu já tinha escolhido essa de forma de táxi. O meu carro está no limite dele. Conforme você vai avançando na carreira, você vai podendo comprar novos veículos, novas estruturas e melhorando aí. Fora que você tem um esquema de progresso, meio que online, né? Que vai mostrando aqui o seu progresso junto com o restante do mundo. Além disso, o objetivo do game não é só você frequentar corridas. É você construir uma fama. Então aqui hoje eu tenho 38 mil fãs. Então você vai construindo uma fama aí dentro do game, conforme você vai fazendo as corridas. Você pode fazer uma live no Instagram e assim por diante. Tem o free race. Aqui no free race eu posso escolher vários tipos de corridas diferenciadas, né? Então vamos lá. Eu estou no modo carreira. A primeira partida que eu vou pegar aqui é arena. É batalha. Então a primeira partida da segunda fase do modo carreira é uma batalha. É dominação. O segredo aqui é você fazer o máximo de pontuação possível, mas buscando sobreviver. Então você tem que acertar os veículos no ponto certo e evitar ser acertado. Principalmente para os veículos grandes, que nem a Blazer, que vai vir na minha direção aqui. Aqui, já peguei um aqui. Aí, errei. Se puder arremessar eles na parede, melhor ainda. Nossa, nossa, nossa. Peguei a Blazer de lado aqui. Nossa, fui atropelado aqui. Eu tenho que sair daqui do meio. Antes que eu me dê mal aqui. Ah! Caraca, mano. Peguei. Vamos lá, vamos sair do meio da muvuca. Nossa, peguei, mano, maluco. Peguei mais um. Boa, boa, boa. Estou em primeiro na pontuação, hein. Evitar a Blazer, evitar a Blazer. Calma, calma, calma. Girando a câmera aqui. É agora, hein. É agora. Nossa, filha da mãe. A mulher pegou eu com tudo. Você está lascada. Vou arrebentar esse mini-carro aí. Vem aqui, vem aqui. Toma essa. Já era. Eliminations. Eliminations. Eu ir primeirão na pontuação. Tenho que evitar, tenho que evitar. Nossa, é ali, ó. É ali. É ali que eu vou pegar, ó. Se liga só. Nossa. Nossa. Atropelé de geral aqui. Nossa, tem carro. Ai, ai, ai. A Blazer, a Blazer, a Blazer. Nossa. Desenhei bonito agora. Evitar a Blazer. Evitar as Blazer. Porque as Blazer são pesadas. Eu tenho desvantagem. Ali. Ai, tomei. Dá bem. Ai, filha da mãe. Pegou eu. Sai, sai, sai daqui. Sai daqui. Mas eu tô com bastante pontuação. Ai, caraca. Não tô conseguindo controlar o meu carro, mano. É esse aqui, ó. Vou explodir esse maluco aqui. Nossa, explodi, mano. Eu abaixei um pouco o volume da música. Porque eu não sei se essas músicas têm direitos autorais, meu. Mas eu explodi. E terminei em primeiro, mano. Terminei em primeiro por causa da pontuação. Eu eliminei a Yuji. Mano, deu uma pancada, viu? Também, meu. Ela veio com tudo pra cima de mim. Eu falei, vou devolver, meu. Agora as Blazer é pancada, meu. As Blazer é pancada. Vamos ver como ficou o estado do meu carro. Deve estar destruído o meu carro. Vocês viram como é a realidade de pancadaria? Ó. Subi pra 54 mil fãs. Ganhei 1.340 de dinheiro. E aí a gente tá fazendo a dancinha aí da vitória. Tá caindo o óleo do carro. Tá tudo destruído aí. Vou ter que arrumar o carro. Caraca, mano. Tá destruído. Vamos arrumar. Repara, é baratinho. Carro reparado. Já tô com grana de novo. E vamos continuar o modo carreira aqui. Próximo modo carreira. A gente já saiu do Domination Monoclass. Não sei o que que é isso. Finish... Eu tenho que terminar entre os top 3. Tá. É uma volta só. Não sei como funciona. Ah, é... Não é o meu veículo próprio. É um veículo igual pra todo mundo. Uma volta só. Então vambora. Já começou a sacanagem aqui. Nossa senhora. Vou tentar sair por fora aqui. Nossa senhora, mano. A mina voou longe, velho. Beleza. Tô em primeiro. Agora é só administrar. Eu não sei como é a pista. Pode ser que dê ruim pro meu lado. Vamos administrar. Tô tentando ficar o mais longe possível da galera. Jesus. Nossa. Ainda tô bem. Alguém bateu atrás de mim. Nossa. Que pancada eu tomei. Vocês tão vendo que quanto mais eu bato... Ou... Mais curvas boas eu faço... Nossa. Que... Que zoeira aconteceu aqui. Quanto mais eu bato, mais curvas boas eu faço... Tudo. Eu encho o meu nitro. Nossa. Meu carro não tá saindo do lugar. Era uma volta só. Tinha que chegar entre os três, mano. O resistente tá longe pra caraca. Esse carro tá todo destruído. Todo destruído. Vambora. Vambora. A gente vai chegar. Opa. Já tô vendo o terceiro ali, hein. Dá pra chegar, hein. Dá pra chegar. Nossa. Você viu a mulher voando lá com a picape? Vamos lá. Muita calma essa hora. O cara tá soltando nitro. A gente solta também. Nossa. Ele saiu da pista. Ou ele pegou o atalho? Ele pegou um atalho, hein. Não. Passei ele. Pegou o atalho, mas eu passei ele. Também tem essa, tá? Tem alguma... Tem vários atalhos as pistas. Se você conhecer bem as pistas, você pode se dar bem nisso. Nossa. A mulher tá me batendo violentamente aqui atrás. Vamos pegar o atalho desse cara aí, ó. Uhuhuhu. Cheguei! Tô em segundão, hein. Vamos na caça do primeiro. Nossa. Olha aquela curva fechada lá em cima. Tem uma curva fechadíssima, meu. Não, não bate não. Bate não que o negócio tá feio aqui. Vamos ver como eu vou fazer essa curva aqui. Jesus. Até que não foi tão fechada, não. Foi de boa. Nossa, eu pensei que era mais fechado. Foi de boa. Foi de boa. É que esse carro é fácil de fazer curva. É mais ou menos, né? Vambora, 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 vambora. Vambora que eu tô perto do primeiro. Nossa senhora! Não, não, não. Descapota, descapota. Boa, boa, boa. Apertei o R rápido e consegui voltar. O R você recopõe o seu veículo. Nossa, eu tô tomando. Vai por aqui mesmo. Não sei que rota é essa que eu peguei aqui. Ó, vambora. Vamos, 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 vamos. Que corridinha longa essa, hein? Eu espero que o meu carro chegue inteiro. Peguei outro atalho aqui. Galera tá indo por cima, eu tô indo por baixo. Vambora, vambora. Tamo bem, tamo bem. Tamo em primeiraço. Com menos da metade da vida. Se alguém vier bater em mim, eu tô lascado. Vamos recuperar o nitro. Tá recuperando o nitro aí. Ai, segura, 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 segura. Segura. Mano, a trilha sonora é sensacional. Eu espero que não tenha direitos autorais. Segura, 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 segura. Nossa, a galera vai cortar por dentro do posto. Se liga só. Ó a minha foto lá em primeiraço. Nossa, olha essa curva. Segura, 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 segura. Calma, 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 calma. Não podemos sair fora da pista. É só administrar, hein. Só administrar. Aqui é que nem Palmeiras em primeiro no Brasileirão. Só tem que administrar. Não, não, não. No capotadão. Caraca! Vambora, 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 vambora. Tamo bem, tamo bem. Nossa, eu posso cair na água a qualquer momento e me lascar inteirinho aqui. Tô vendo a linha de chegada ali no mapa, hein. Já abriu uma distância considerável da galera. Vou segurar o nitro com uma retona aqui e disparar na frente da galera. Aqui. Vambora. Caraca, tô chegando, hein. Tô chegando. Vou terminar em primeiro, rapaziada. Vambora. Que é grilo, irmão. Que é piloto de fuga. Quem acompanhava eu jogando GTA, tá ligado? Beleza. Vou terminar agora. Vou terminar. Calma, calma. Calma que nós vamos terminar. Que isso, que isso, que isso, irmão. Não, 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 não. Eu não fiz isso, velho. Na linha de chegada, não. Nossa, eu arrebentei o carro na linha de chegada, velho. Ainda bem que eu tinha aberto uma distância boa, velho. Olha o carro pegando fogo. Olha a minha cara toda arrebentada, velho. Ah, consegui. Primeiraço, primeiraço. Pra próxima? Próxima corrida da carreira aqui. E última. Cross. Será que eu... Vai ser com o meu carro, hein? Terminar entre os três. São três voltas. Vamos que vamos. Bora. Eita, eita, irmão. Sai, rapaziada. Fazendo a curvinha por fora aqui, ó. Ó. Isso que é habilidade, gente. Eita. As pistas se cruzam, mano. Olha essa pista. GTA. Virou GTA o negócio. Sai da minha frente, Blazer. Muito obrigado. Já tô em quarto. Tenho que alcançar os outros, ó. E... Caraca, desviei, mano. Tô em terceiro. O cara que tava em terceiro bateu ali no cruzamento. Esses cruzamentos é venenoso, mano. Pega os caras que tão pra trás, aí você acaba batendo neles e ficando e a galera te passa. Beleza. Uma volta completa. Tô em terceiro. O objetivo é terminar entre os três. Pra completar essa segunda fase do modo carreira. Mas eu queria terminar em primeiro, mas o cara que tá em primeiro tá bem longe, mano. Nossa, capotei. Esse que passou aí é o segundo em primeiro, né? É, o segundo acabou de passar. Nossa, o primeiro tá muito na frente. É difícil alcançar. Só se eles baterem. Vamos administrando, então. Vinha fechada violenta. Nossa, tô arrebentando o carro agora. Nossa, mano. Quem fez a curva pra mim agora foi a parede, não fui eu. Nossa, quando tomei uma pancada ali. Tirou uma fina violenta. Mano, passa desses cruzamentos a milhão pra evitar. Nossa, capotei de novo. No mesmo lugar, velho. Ai, tomei da mulher que tava em segundo. Nossa, tomei da mulher que tava em segundo. Vamos ver se eu consigo alcançar ela. Ela tava em segundo e bateu em mim. Terminou a corrida. É, mas eu vou chegar em terceiro. O objetivo é chegar em terceiro. Nossa, ainda bati. Mas terminei. Cheguei entre os três primeiros, que era o objetivo. Cheguei em terceiro. Tá ótimo. Dá pra dar um restart aqui. Mas nós não vamos dar o restart. Porque a intenção era mostrar o game pra vocês. Se vocês quiserem aí que eu faça a sériezinha do game, é só vocês pedirem nos comentários. Dá pra fazer umas séries da hora aqui. Corrida, corrida aí. Porque o negócio é brabo. Nossa, o nome da mulher é Frau Uber. Será que ela é Uber? Então vamos lá, galera. Vamos primeiro pros pontos negativos do... Do game. Ele é inglês, tá? Eu considero sempre um ponto negativo isso. Não tem a opção de eu criar um novo... Eu começar uma nova carreira. Então, tipo, começar um novo slot de save. E começar uma nova carreira. Aí eu também vejo isso como um ponto fraco. Em relação a isso. E ele também não tem muitas opções de mudar a qualidade de imagem. Pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, não tem muitas opções. Aí acaba que quando a galera tem um PC mais fraco, tem que jogar no low. E o low dele é extremamente feio. Extremamente feio. Tirando esses três pontos fracos, o restante eu só vejo como um ponto positivo. Rodou bem. Rodou liso. Os FPS ali se mantiveram sempre ali acima de 60. Bem lisinhos, sem travar, sem queda brusca. Rodou liso. A qualidade gráfica máxima dele é muito bonito. É um game muito bonito. O objetivo dele que é trazer uma realidade perfeita da física de colisão. Ele cumpre muito bem isso daí. Você fica impressionado como a colisão nele é perfeita. Até o cara voando do carro é perfeito. A jogabilidade dele é simples e fácil. Muito boa. É divertido. O game vai te prender bastante atenção. Ele tem bastante opções de veículo. Ele tem bastante pistas. E ele tem ainda oito modos diferentes. Então ele tem bastante coisinha dentro do game aí que vai te prender um bom tempo. Fora que ele tem o modo online, né? Que você pode jogar com até quatro amigos aí em tela dividida para quem tem controle. Então para quem tem controle você pode dividir a tela e jogar com quatro amigos. Isso aí é muito bacana. Fazia tempo que os jogos... Eu acho que faz muito tempo que eu não vejo o jogo dar essa opção. De jogar junto na mesma tela. Entendeu? De jogar junto na mesma tela. Isso é uma coisa bem antiga e que ele está trazendo aí e dando essa opção para a galera. Então se você tiver um irmão, um pai aí ou a sua esposa quiser jogar junto com você, dá para jogar dividindo tela. Isso eu achei extremamente positivo. E o game ele está barato. Ele tem um grande potencial. Está 35 reais. Ele tem para os consoles, né? Ele vai sair para os consoles. Mas no momento eu só... Ele só lançou para o Windows. Mas parece que ele vai sair para os consoles também. E 35 reais no momento que está custando na Steam. Está barato para o que ele oferece. Se você gosta de jogo de corrida nesse estilo ainda aqui. Mano, vá que você vai se divertir. Uma outra coisa que eu acho que eles têm que melhorar. Que eu não acho que seja ruim. Mas que eu acho que tem que ser melhorada. É... A montagem dos veículos. Eu acho que eles poderiam te dar mais opções de alteração de estrutura do veículo. Não só de alteração de motor, de pneu. Mas dar um... Detalhar mais o que você pode alterar no veículo. Colocar coisas a mais no veículo. Para deixar ele com um chassi mais reforçado. E assim por diante. Eu acho que eles poderiam te dar mais opções. Que eles não dão. Quem sabe aí futuramente. Em algumas atualizações. Eles vão melhorando isso daí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal caso seja inscrito. Segue as redes sociais. E se você está assistindo esse vídeo hoje. Na quarta-feira dia 14 do 9. Amanhã. Quinta-feira às 22 horas. Tem live de cross-out. Sexta-feira tem live de jogo de terror. Nós vamos continuar a nossa live de jogo de terror. E sabadão tem live de Fórmula 1 Manager 2022. Segue aí o link na Twitch TV. Para não perder as lives. Valeu. Um forte abraço. E escreva nos comentários. Caso você queira uma sériezinha desse game. Fui.